A Gincana da Palavra vai começar Na Rádio 93 você pode ligar A Gincana da Palavra vai começar E a priminha uma chegou para ganhar Tem perguntas, desafios e as igrejas em comunhão Tem perguntas, desafios e as igrejas em comunhão A Gincana da Palavra vai começar Na Rádio 93 você pode ligar A Gincana da Palavra vai começar E a priminha uma chegou para ganhar Tem perguntas, desafios e as igrejas em comunhão Tem perguntas, desafios e as igrejas em comunhão A Gincana da Palavra vai começar